Bom, então, acho que a gente pode começar falando dos últimos jogos que a gente teve na Copa. A gente teve as duas semifinais, Espanha e Suécia, rolou ontem. Hoje de manhã a gente teve Inglaterra e Austrália, dois baita jogaços. Sim. Eu acho que a gente pode começar falando do jogo da Espanha, né, que teve quase 80 minutos de lero-lero, de bolinha trocada, de brincadeirinha, mas foram os nove minutos finais ali, foram de muita emoção, de muita ação, foi ali que o jogo pegou e baita jogaços. Foram os únicos nove minutos que eu não dormi em nenhum momento do jogo, porque o resto eu cochilei em todos, porque, gente, vamos combinar, porque... Tava o time que queria perder e o time que não queria ganhar. Tava muita cordialidade ali, pode ficar, não, fica você. Não, dá pra mim, não, não, se vai você. Ninguém tinha muita certeza de nada, mas deu tudo certo. A Espanha conseguiu se classificar com dois golaços, inclusive. A Salma Paradeiro, mais uma vez, entrando no finalzinho pra resolver. Incrível como tem 19 anos e vem sendo o principal personagem, o principal nome da seleção espanhola, que é uma seleção que tem muita jogadora de peso. É, que inclusive até ano passado, né, ela tava entre futebol, foi ano passado? É, a Salma Paradeiro, que até ano passado, retrasado, ela chegou a competir pela Espanha, foi campeã mundial de atletismo e tudo mais. E, inclusive, a nota maior é a dela, o tempo médio lá, sei lá como é que fala, esqueci, eu fui atleta de atletismo e esqueci qual é a palavra, mas a nota lá de menos tempo é dela. Ela que bateu esse recordinho e ainda ninguém ultrapassou ela. Então ela ficou entre atletismo e futebol, foi pro futebol e tá tendo um grande sucesso na carreira. Tá brilhando, tá brilhando. E aí uma coisa que eu ia te perguntar sobre isso, é, a Salma é uma jogadora muito nova, e aí a gente teve a oportunidade de ter uma jogadora novinha na seleção brasileira que foi dispensada, que foi a Lini Gomes da Ferroviária. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa interferência, é, interferência não, né, sobre essas meninas novas que esse ano a gente viu que foi uma Copa do Mundo, de muitas garotas que estão chegando, como que você vê esse avanço no futebol feminino daqui a alguns anos com essas meninas que estão chegando agora? Então, em relação a, vamos falar da Lini, a Lini é, quando eu tava na seleção sub-17 lá, que me convidaram pra ficar uma semana, eu vi um, uma Lini que tava voando, isso na, eu acho que dois anos atrás. Imaginem agora então como não tá a Lini. Gostei muito da Lini, uma atacante, uma meia-atacante muito rápida, e senti muito quando ela, ela foi convocada e depois veio pra, teve que voltar. Eu senti demais, e imagine também a cabeça dessa menina como, como não ficou. E as meninas novas da seleção, eu acho que, é, não sei se elas deram uma valorizada, aí o povo fala, ah, é nova, é nova, mas você vê. As outras seleções, só meninas novas, menina com 17 anos, e as meninas arrebentando de jogar, eu acho que faltou, tinha que ter um, alguém ali, um pulso ali pra, uma experiência, uma jogadora experiência, um experiente, como eu vou dizer, como a Cristiane, entende? Eu acho que tinha que ter isso na, na seleção, alguém que puxasse também a responsabilidade pra si. É, foi uma coisa que a gente comentou aqui, acho que em todos os episódios, que faltou uma jogadora com, que bate no peito e leva, né? E levasse essa responsabilidade, e acho que também dividisse essa responsabilidade, de certa forma, com a Marta, né? Porque, de certa forma, a Marta acabou ficando sozinha, e no último jogo ali, contra a Jamaica, a gente viu que ela tentou sozinha fazer algo que ela poderia ter dividido com a Cristiane, e a Cristiane poderia estar no banco de reservas, e a Pia falar assim, e resolve, e eu tenho certeza, tenho certeza não, né? Que a gente não pode dizer, com certeza absoluta, mas apostaria 98%. Pra mim, até a Formiga, pelo jeito que foi a seleção, até a Formiga jogava ali no meio de campo, tranquilo. Ah, com certeza, porque o meio de campo nosso, infelizmente... Deixou a desejar. Bem triste. E olha que era do Corinthians, eu teria tirado. Teria tirado, não seria clubista de forma alguma com a Luana, foi bem... Eu também, eu joguei com a Luana também, no Corinthians, no São Caetano, nós jogamos juntas, e a Luana também tem um potencial incrível, mas, na verdade, eu não sei o que aconteceu com a seleção. Porque pra mim não é um time ruim. Eu queria, assim, conversar, sei lá, com alguma jogadora, pra ver realmente o que aconteceu ali, porque pra mim isso não foi normal. É, porque elas vieram de um jogo muito bom, né? E aí depois parece que morreu. Não, um jogo bom não, um jogo confortável ali pra gente, né? Fui contra o Panamá, não passava muito perigo pra nada. Aí fez um 4x0, achou que tava tudo lindo. Exato. 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 Exato.